Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal We are Impostors Ou nós somos impostores Mano, tem o vermelhinho e tem o azulzinho Eu nunca joguei esse jogo, então bora descobrir junto como que é esse joguinho maneirão Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, bora jogar Seguinte, bora ir lá e eliminar o cara, caraca E aqui, agora trocou, agora só o azulzinho Pulou e eliminou ele, boa demais Os dois inimigos eliminados Então pelo jeito eu controlo os dois impostores O vermelhinho e o azulzinho Vem pegando tudo aqui né Já vem e elimina isso daqui Apertou e agora vou ter que trocar Segurou aqui Agora como faz pra trocar, trocou Agora trocou de carinha Agora vem esse daqui Enquanto um segura, eu desço e elimino o outro Boa demais Fase completa Então são dois impostores O vermelhinho e o azulzinho Tem que eliminar ele Eliminei e peguei o cartão Agora chega até aqui Ó, não consigo abrir Então eu tenho que descer E ir com esse, cara E agora? Ela joga pra lá e vai Ó, tá explicando ali em cima Vai empurrando Pega a letra Puxa aqui Já vem e elimina o cara aqui Aperta aqui Boa demais Agora eu vim aqui Mano, que legal É um joguinho do impostor em dupla, velho Que eliminei Vitória Fase 3 Completa E skins, cara Dá pra comprar skins Cara, eu quero pegar uma skin Qual que eu pego? Bora Testar Essa skin aqui Beleza Bora pra fase 4 Com a nova skin Que esquivaça, velho Caraca, já vem E elimina Com o impostor Jason Não, isso aqui não dá Agora tem que vir aqui Trocar Ih, eu tô aqui embaixo E sou Jason também Que massa, velho Pulou aqui Boa Pegou a letra E agora ferrou, hein Tem que trocar aqui Ó, eu tenho que salvar Os dois outros impostores Agora eu troquei Eu venho aqui E elimino aqui Boa demais E libero Os meus amiguinhos impostores Boa demais Caraca, hein, velho Novas skins Bora pegar elas Liberei as duas novas skins Da coroa de rei Bora lá jogar Level 5 Beleza Luzes desligadas Caraca, não dá pra ver nada Cara Olha isso, eu tô voando Voou, beleza Não, cuidado Ó Eu não posso matar Esse impostor aqui Porque senão Esse daqui vai ver Então eu preciso Trocar de skin E vir com O meu amiguinho Azulão Pular E eliminar aqui Agora eu troco aqui E elimino isso daqui Boa demais Luzes apagadas Vitória Nessa fase aqui Que foi um pouco mais difícil Bora testar Outra skin maneirona Olha, dá pra desbloquear Caraca, eu preciso de 30 mil moedas pra desbloquear uma skin, cara Tem umas skins mó maneirona Qual que eu pego? Caraca, velho Essa skin aqui Bora testar ela Então bora jogar a próxima fase Com os nossos impostores Com cara de tubarão, cara Foi lá Pegou aqui Ó, tô formando a palavra killer Pulou aqui Boa demais Apertou aqui Ah, mano Elimina o mordinha Eliminado Deixa eu vir pra cá E ver se tem mais coisa Ó, não dá pra ir ali E aqui eu não posso eliminar Beleza Então Eu tenho que vir Aqui Clicar aqui Trocar de impostor Mano Olha Esse impostor Com cara de tubarão, velho E agora? Ó lá Olha que legal, velho Beleza Agora eu venho aqui Eu tenho que chegar aqui Agora eu Ah não, vou eliminar aqui primeiro, né? Elimina Boa demais Agora Eu fico aqui Venho aqui Troco com o impostor vermelho Mano, que joguinho maneirão, hein? Suba ali E vou E Ah não É o contrário, seu besta É aqui Sai daí, rapaz Vai morrer, cara Aí, boa demais Agora eu trocou aqui Subiu aqui Trocou Eu venho e Eliminado Vitória Level 6 Completo Beleza, hein? O melhor primo é essa skin maneirona, velho É aqui Não Ah, cara Deixa Não quero abrir, não É, beleza Tô com 17 mil moedas Se eu girar aqui, dá o quê? Uma skin Bora girar Girou Mano, eu queria muito ganhar uma skin Se eu tiver sorte Eu vou ganhar Três vidas, mano Não quero mais vidas Só três, tá bom Caraca, eu queria tanto ganhar uma skin, cara Trinta mil moedas, cara Deixa eu pegar essa skin aqui Peguei a nova skin E bora lá Tá, eu não posso cair aqui Então eu pulo Veio aqui Veio aqui Pulou Boa demais Checkpoint, beleza Dá pra subir ali? Não dá pra subir ali Vou trocar E vim com o meu amiguinho Pulou aqui Não Besta Agora eu não consegui pegar todas as moedas Beleza, né Pulou Aqui Peguei o super Ah, não vou morrer Não Que besta, velho E agora Sorte que eu voltei Ah, eu tenho as vidas extras Pega aqui Boa demais Agora eu vou trocar E vim com o vermelho Mano, eu morri Que besta, cara Vim com o vermelho E elimina aqui Boa demais Agora eu venho aqui Caraca, eu não podia ter deixado o outro ver Rapidão E elimina Aqui Boa demais Level completo Beleza Completado aí o level 7 Boa demais Garei mais quatro mil moedas E tô quase juntando trinta mil Pra conseguir desbloquear Uma nova skin maneirona Olha, mais seis eu desbloqueio Vou pegar Beleza Consegui seis mil de moeda E agora vou desbloquear Uma skin aleatória, velho Foi lá Qual será que vai ser? Boa demais Essa é massa demais Selecionou E as skins dos super heróis Que isso? Olha, dá pra escolher as skins? Não, mano Peguei elas Mas eu não consigo desbloquear Acho que agora vai Consegui Boa demais Caraca, que massa, hein Ah, mas vamos pôr esse primeiro Pulou aqui Vamos pegando tudo Pega tudo aqui Caraca, velho Tem que subir lá Pega tudo as moedas, né Pegou aqui Pegou aqui Pulou Checkpoint Pisou aqui Opa Será que eu consigo? Ah Não dá Agora eu troco Venho Aqui Oh, besta Passou aqui Boa demais Eu ali, né Então venho Aqui Não Seu besta Fica aí, cara Trocou Venho aqui Com o flash Boa demais Agora deixou sair Agora voltou Eu venho e Ele Ah não Era o outro Mas você é besta, But, cara Eu vou ser aqui primeiro, cara Ah Ih, cara Agora você vem e Elimina o cara Boa demais Agora veio aqui Boa Ah, agora eu tenho que vir com o outro Pegou Veio aqui Pulou E eliminou Vitória dos impostores super heróis Ganhei uma faquinha, velho Que massa Eu quero escolher uma skin maneirona Qual skin que eu não fui ainda, cara Essa skin aqui Bora jogar com essas skins aqui Foi lá Já vem correndo Já pula Olha Olha Essa skin, velho Elimina aqui Boa demais E vai começar a próxima palavra Que é Imposter E galera, é o seguinte, ó Seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero que você comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Impostor Impostor Beleza Bora lá Olha Teleportei Beleza Agora eu tenho que vir com o outro Venho aqui Pulou Boa demais Clicou Aqui Agora eu venho com esse amiguinho aqui Veio aqui Trocou Saiu Boa demais Trocou aqui Elimina Elimina o gordinha E eles viram, velho E agora? E agora, mano? Trocou Vem correndo E Elimina o impostor Boa demais E chegamos Na fase 10, cara Calma Aqui 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 E aqui Caraca, velho Podia ter ganho Alguma coisa melhor Bora jogar a fase 10 Com os impostores Cabeça de tubarão Foi lá Fase 10 É a fase bônus? Correu Caraca, velho Caraca, que massa Pega tudo Pulou ali Pega tudo Colocou Olha que legal Elimina aqui Boa demais Agora trocou Agora eu venho daqui Vai pegando tudo Caraca, velho Que massa, hein E já juntei 19 mil moedas Bora jogar a fase 11 Foi Pulou aqui Voou Eliminou esse Boa demais Vem aqui Pega o checkpoint Pega Ah Ah, vou ter que ficar aqui, né Agora vem por baixo Vem por baixo Vem aqui Pulou Vai ser bem assim Não, But Cara, vamos com o azul Eu não sei se tem que ir com o azul Ou com o vermelho, velho Era Ao contrário Vai ser um besta, hein, But Pulou aqui Foi Boa demais Agora pulou Pulou Eliminou Vitória Dos Impostores Galera Seguinte Esse joguinho Madeirão Se chama We are Impostors Eu preciso Eliminar Os outros Impostores Com o meu Amiguinho Impostor Madeirão Chegamos na fase 11 Agora seria a fase 12 Então se você quer que eu continue essa série Desse jogo de Madeirão Deixa o like Se inscreva no canal Comente a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo Valeu e tchau 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 Tchau